Vamos lá, hein? Então vamos de curva do S. Curva do S. Aê! Rodelinha do O. Rodelinha do O. Abertura do X. Abertura do X. Carão do Y. Carão do Y. Opa, conchinha do C. Conchinha do C. Poder do F. Poder... não. Não, peraí, peraí, gente. Só um instantinho, gente. A curva do S é boa. Mas eu vou ensinar vocês a curva do R. Me erre. Se liga, hein? E como você tem a ideia pra fazer seus vídeos? É tudo natural. Tudo natural? Espontâneo? Espontâneo. Pinta na hora. Não tem uma coisa que acontece que você fala assim, vou fazer um vídeo inspirado nisso. Não. É tudo do dia a dia mesmo. É o famoso. Deixa acontecer naturalmente. É tudo natural. Mas agora, né, eu e minha mãe a gente tá evitando um pouco de xingar. O que que é, p***? Tá maluco? Vai sair por hoje pelo c***? Que p*** é esse? É Samara Fashion Week. Vai pra casa do c***, né? Meu Deus. Meu Deus. Assim, nosso público tá atingindo muito criança. E vem criança juntas. Mas sabe o que eu acho que é isso também? É a pureza que vocês têm do amor, como você bem falou, e da alegria, a criança vai sendo conquistada também. É, daqui a pouco a mais porra é dos baixinhos. Gosto na rua pra mãe. Ai, eu amo você, mas eu gosto mais da sua mãe. Ué, gente. Só minha mãe. E rola briga entre vocês e sua mãe? Rola briga. Rola muita briga. Por exemplo? Por exemplo. A gente gravou um vídeo do lixo, né? Falei, mãe, dessa vez a gente vai armar, tá? Aí gravamos o vídeo do lixo, falei, joga o lixo devagar. Pegou o lixo, ela vazou o lixo em mim. Falei, gente, que isso? Eu com a câmera aqui, ó. Eu não vou jogar lixo fora nenhum, não, mãe. Tá cheio de homem ali perto, ali dentro de casa. Não vou jogar... Para! Para! Não vou jogar lixo fora. Mãe, eu faço outra coisa, mas eu não vou jogar lixo fora. E algo bom te acha? Ai, eu vou adorar. Fiquei lixosa, sinistra. Então, peraí, você pode ter uma coisa planejada, mesmo que seja na hora, uma coisa planejada, mas a sua mãe também, ela do jeito que tá na cabeça dela, ela vai fazer? Ela vai fazer. Ela vai fazer. Uma vez a gente planejou gravar um vídeo, ela jogando a panela em cima de mim. Eu perturbava ela, ela jogava alguma coisa. Falei, joga esse vaso aqui de planta, que não tem planta, só o vaso. Entendeu? Aí ela viu a panela, mirou a panela. Eu já te falei, Iago! Samara! Com a dor na barriga, mano, não sei se é cólica, meu Deus do céu, gente. O quê?! Como é que era pessoa na infância? Porque já percebi que você é uma pessoa elétrica, né? Você tem uma energia que vai, vai, que cria. Como é que era você na escola? Ainda na escola, ô Deus. Foi expulsado comigo de escola? Várias. Mas é sempre bom saber como a gente era na escola, ouvindo da própria mãe. Arrasou! Eu queria trazê-la aqui. Cadê ela? Cadê sua mãe? Olha ela toda produzida, gente. Maravilhosa. Olha isso, gente. Isso! Paula! Tudo bem? Eu estou assim. Desenrola, bate, joga de lanche.